Com somente 2% da superfície da América Latina, Costa Rica guarda um 5% da biodiversidade de todo o planeta. Junto com este privilégio natural, no nosso país, a educação pública e de qualidade é um compromisso social. Costa Rica destina 6% do Produto Interno Bruto à educação. A taxa de analfabetismo é de somente 2% e um 18% da população possui educação superior. Sua grande biodiversidade e seus alcances sociais nos desafiam como país a transformações ecossociais. Daí o compromisso da Costa Rica com a educação superior. Costa Rica tem 5 universidades públicas e 70 sedes regionais por todo o país, unidas por fortalezas específicas. A Universidade da Costa Rica foi criada em 1940. Pesquisa, docência e ação social unem a docentes, estudantes e comunidades. 98 unidades acadêmicas e mais de 1.500 projetos de pesquisa. Um aproximado de 3.000 publicações indexadas, mais de 500 projetos de extensão docente e uma oferta acadêmica com cerca de 500 programas. Na Universidade da Costa Rica pesquisamos e ensinamos a pesquisar na búsqueda de alternativas para o bem comum. A tecnologia também é uma área prioritária na educação superior. Desde 1971, no Instituto Tecnológico da Costa Rica, formamos profissionais conscientes do contexto socioeconômico, cultural e ambiental, para que apoiem de forma crítica e criativa as necessidades nacionais, com vista aos desafios tecnológicos. 10 centros de pesquisa e mais de 125 projetos de extensão e pesquisa universitária buscam uma formação integral. Universidade e comunidade são as sementes nas quais germina e floresce, desde 1973, a Universidade Nacional. Mais de 62 iniciativas de extensão universitária nos comprometem com a comunidade nacional, de maneira crítica e criadora. Na Universidade Nacional, oferecemos oportunidades de estudo a setores excluídos da educação superior. Recuperamos e fortalecemos os saberes locais, costumes e tradições para a transformação social e acadêmica. Em 1977, é fundada a Universidade Estatal à Distância, a primeira universidade à distância da América Latina. O ensino, através dos meios de comunicação, caracteriza nosso trabalho, com o objetivo de democratizar o excesso à educação superior, principalmente dos setores excluídos historicamente, em qualquer espaço geográfico e condição socioeconômica e cultural. E de recente fundação, no ano de 2008, a Universidade Técnica Nacional, nasce com a vocação de trabalhar ao lado dos setores produtivos nacionais, formando profissionais técnicos com alta qualidade e responsabilidade socioambiental. 300 especializados em capacitação e 33 carreiras universitárias respondem a este compromisso. Na Costa Rica, as cinco universidades públicas, trabalhamos na preparação do ALAS 2015. Uma equipe sólida e comprometida, pessoal acadêmico, administrativo, infraestrutura, conectividade, centros de produção, meios de comunicação universitários com cobertura nacional e internacional, e muito mais. Há 40 anos, no contexto das ditaduras na América Latina, Costa Rica foi a sede do 11º Congresso Latino-Americano de Sociologia, ALAS 1974. Hoje, é um prazer apresentar a Costa Rica como sede do Congresso ALAS 2015. Um espaço de encontro, desde diferentes áreas das ciências sociais, na búsqueda de um diálogo de saberes e novas epistemologias. ALAS 2015, Costa Rica. Será um prazer encontrar-nos. ALAS 2015, Costa Rica. 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 ALAS 2015, Costa Rica.